Fala galera, beleza? Leandro aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui galera XM8 Alemanha Já vai bala na cara Eita porra, tá de rasque, tá de rasque, o que é isso? Opa, tem nega aqui na O nego aqui ó, ó, ó Boa moleque, papo é mesmo, valeu Boa, tá no B, tá no B Ixi, tem muito cara, tem muito nego vivo aí, eita Tem muito nego vivo cara Tem um moleque aqui ó lá Vamos ver se eu rushando aqui, peraí Vamos na calma, vamos na calma Vamos na calma que com certeza tem nego marcando Ó, ó, tô falando Tô falando Vamos na paciência aqui Que a gente consegue aí nosso objetivo O moleque vem pra pegar a costa, tá indo pra pegar a costa e morre nas costas e reclama Tá foda hein, molecão Vamos aqui, vamos aqui, só tem um vivo Esse é meu, esse é meu Vamos fechar os 4K Vamos fechar os 4K, cadê, cadê? Eu não sei nem onde é que o cara do meu time tá marcando Boa moleque Moleque fechou 4K Vem monstro, vem monstro É do rush, é o do rush Não tem essa não Não tem essa de queque Kaká, queque, kiki, cocó, cocú Não vem com queque não Não vem com queque não Que nós vamos mais pra cima Pesadinha e alegria Vamos tentar pegar alguém aqui Já imagina aí Já imagina o defunto caindo ali Eita, porra Morreu geral, filho Morreu geral na base, filhote Sobrou nada Os coreanos tá foda, filho Eu vou ter que cair Vou ter que cair Porque o cara não deixar nada Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Vim pra cá Pra varar uns caras Pra acertar umas balas Monstruosa, mentirosa E o cara tá papando tudo Eu quero acertar alguém aqui, ó Quero acertar alguém aqui Mas não tem como Tem como, nego Tem como, nego Acerta, acerta, acerta Ó, não vem Só que ninguém vai dar essa porra no vara, não, é? Sai, 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 sai Sai que é meu Sai que é meu Sai que é meu Ai, vai te... Caraca, velho Ih, acabou a bala, velho Acabou a bala Deu ruim agora Toma Acabou a bala Então nós vamos sem bala, filho Vamos fazer um highlight aqui Um X5 Sem bala Aprende aí Aprende só A saca só aí A C4 aqui Eita porra Eita porra Vamos lá, vamos lá É highlight sem bala, hein? Ih, o moleque pegou a C4 Como assim, cuzão? Já não Ai, caralho Chega, travou o jogo Viá Tá foda, tá foda Era pra ser um highlight sem bala, né? Mas tudo bem Não deu E o cara ainda bota, meu Deus Fica vivo, filho da cachorreira Fica vivo Fazer um highlight sem bala é osso, filhão Fazer um highlight sem bala é osso, pai Eita porra Sai, 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 sai Tô miado, viado O cara, o bicho travou aqui Tô vendo, na hora eu bugar aqui Rampa, rampa Ai, filha da... Proxa Vai, vai, vai Uhul Bora, bora Só tem um Eu não vou meter a cara, não Não, eu vou meter a cara Eu quero é o kill Eu vou meter a cara Eu quero o kill Vem, cabeça de paveta Eu quero o kill Ai, filha Cara, esse coreano tá me tirando, velho O cara tá pegando meu ace direto Não, vamos pra cima agora que eu quero o ace Galera, se você tá gostando dessa gameplay aí Já mete o like aí, cara Isso aí ajuda muito, cara É sério mesmo Vocês pensam que o like não vale de nada aí Nessa bodega, mas vale, pô Vale muito Pra mim é muito importante O YouTube reconhece pra... Caralho Esse cara saiu de onde, filho? Como assim? Vamos lá Eita Cusão Nunca era Ó, ele já vai Já vai pra cima Ó, ó Saca só aí Já vai acabar Já mete o like aí Saca só Saca só Ah, meu Deus Cara, o CF já tá infestado de novo Galera, eu já queria agradecer aí a você que assistiu até aqui Ao Danilo por me emprestar a CC É nóis, tamo junto Que arma muito foda Não deu pra jogar muito Porque foi muito rápida a partida Mas é nóis Tamo junto Valeu Fui Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho